Fala rapaziada, salve salve, tudo bem com vocês? Salve, novo APK do Free Fire na Aurora Store, beleza? Uma outra loja. A gente vai estar testando hoje, porque muita gente tá dizendo que é muito otimizado, enfim. A gente vai estar testando na prática hoje pra tirar as conclusões, beleza? Bom, se você tá querendo uma conta ou querendo vender a sua conta, o contato já tá vendo aí na descrição, beleza? Bora lá pro vídeo, que eu vou dar umas dicas pra vocês antes de vocês estarem utilizando esse APK também, beleza? Bom, rapaziada, é o seguinte, eu tô no 4.240 aqui, tá bom? Eu vou deixar pra vocês o download da Aurora Store, que seria a loja onde a gente vai baixar o APK, tá bom? Do Free Fire, tá bom? Lembrando que é uma loja credenciada, então não tem risco, é a mesma coisa do APK Pure, enfim. Você pode baixar tranquilamente, tá bom? Não tem risco aí de você tá baixando e tomando ban, tomando, enfim, tá bom? Continua sendo uma loja credenciada aí pra você tá baixando com segurança, beleza? A gente vai testar esse APK hoje, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu não testei ainda, eu não sei se é bom, então a gente vai estar testando agora, certo? Pra você instalar é simples, ou dois cliques aqui, ou vem aqui em instalar APK, procura a loja e vai estar instalando, beleza, rapaziada? Eu também vou instalar o APK Analyzer aqui pra gente ver qual que é as libs desse APK do Free Fire, mas antes de qualquer coisa, vamos instalar aqui, ó. Você vai entrar na loja, vai vir aqui em eu li os termos da Aurora Store, né, do serviço da Aurora Store, vai aceitar, beleza? E aqui você vai dar próximo mesmo, não precisa ficar mexendo em nada, aqui é só o tema e as paradas assim da loja, você escolhe no curso, parada que eu acho que você não vai querer ficar, né? E aqui vai dar, vai pedir permissão, aqui você vai clicar em permitir, tá bom? Pra armazenar os dispositivos de mídia e terminar, beleza? Aqui vai aparecer pra vocês aqui, pra você entrar com uma conta do Google, ou anônimo, ou anônimo inseguro, tá bom? Eu indico você entrar com anônimo mesmo, isso que não vai fazer diferença, até porque você vai utilizar somente pra baixar o Free Fire, beleza? Então é o seguinte, feito isso, rapaziada, vem aqui em jogos, tá? E aqui em alta, tá? Provavelmente o Free Fire vai dar aqui, ó, tá aqui. Ou você vem aqui em pesquisar e Free Fire, né, vai dar no mesmo, tá bom? Mas aqui em jogos aqui você já vai achar o Free Fire ali, tá bom? E vamos clicar em instalar, certo? Pronto, vamos aguardar ele instalar aqui, ó, ele vai estar instalando aqui o nosso APK, tá bom? Bem rápido, porque o Free Fire em si ele não é pesado, o pesado é a gente jogar no emulador, o emulador sim, que utiliza muito, é, muita CPU e acaba atrapalhando a gente aí, tá bom? Mas vamos lá, rapaziada. Claro que a galera podia fazer um, um APK do Free Fire pra PC, que aí não iria pesar nada, né? Ó, já instalou, pode fechar a Aurora Store, beleza? Bom, tá aqui, certo? Agora vamos testar aí o nosso APK do Free Fire, beleza? Como vocês estão vendo aí, é a primeira vez que eu tô instalando esse APK, e agora que a gente vai saber se realmente é bom ou se não é. Óbvio que o meu PC não é um PC tão ruim e tal, então vale a pena, muito a pena você testar no seu PC que é um pouco mais fraco, se você tiver um PC um pouco mais fraco, enfim. E até pra quem tem um PC bom, porque às vezes tem um PC bom e tá sofrendo ainda com o APK global, o V7A, apesar do quê? Eu ainda acho que esse APK aqui, ele tem o V7A, por conta que ele é meio que uma junção da APK Piri. Eu acho, né? Não sei. Mas enfim, vamos testar aqui. Parece que eu vi alguns aí falando que parece que o Xavier postou um vídeo também disso aqui, e parece que ele tinha o V8A, se eu não tô enganado, mano. Ou eu tô confundindo a coisa aqui. Mas vamos lá, vamos testar aqui. Eu já vou testar, ver se ele realmente tem ali. E também vou testar junto com o Bypass, né, mano? Pra jogar uma ranqueada aí. Beleza, já tô na minha conta aqui. É só entrar aqui e baixar a... as minhas paradas aqui, né? Que eu já deixo salvo no emulador já pra no... no jogo já pra mim limpar o cache primeiramente. E vou baixar aqui as coisas que eu já tenho aqui, né? Isso aqui é normal dar uma travadinha. Acabei de entrar aqui, ó, pronto. Agora limpou e já baixou e tirou o som. Bom, da hora, né, mano? Aqui a gente vai tirar todas essas paradas aqui, porque eu até vou só pausar mesmo aqui, mano, que eu não curto muito, não. Esses bagulho aqui só atrapalha, velho. Então vou tá tirando tudo aqui, tá? E aqui eu venho simplesmente aqui e baixo somente a minha roupa. Pelo menos assim eu ganho um... Pelo menos melhora pra mim o desempenho. Até porque eu jogo fazendo live, então isso aí pra mim complica se eu não fazer isso aqui, né? Mas ok, vamos lá. É... Basicamente é isso. Bom, rapaziada, eu vou testar esse APK aqui com o Bypass, tá bom? Por quê? Pra jogar uma ranqueada aí, né, com 50 players e já veja aí o desempenho do Free Fire, beleza? Vamos lá. Primeiramente eu vou abrir o meu Free Fire, né? Vou abrir o meu Bypass também, certo? Vou fazer o login normal. Aqui vai dar uma bugadinha. Pronto, voltou aqui, posso fechar. Certo. Aqui, ó. Beleza, aqui eu faço a aplicação do meu Bypass, ó. Aqui, aplicando Bypass. E já era. Pra galera que tem dúvida de como que eu faço a aplicação, né? Já tô mostrando no vídeo aí, tá bom? Vamos lá. Pra ele entrar aqui agora e só jogar uma ranqueadazinha. E já era. Vamos lá. Aqui se pegou o Bypass. Pronto, pegou. Bypass ali. Saiu a logo do emulador. E vamos lá, rapaziada. Vou entrar num solo mesmo, tá? Só pra puxar os 50 players. Deixa eu limpar o cache aqui. Mandar aquela crachada, né, mano? Que eu vou falar pra você, velho. É foda, viu? Tá maluco, doidão. É doido. Deixa eu ver se eu preciso baixar alguma coisa. Beio que não. Coleção, né? Só a mochila aqui que não tá. Não tá pra exibir em partidas agora. Tá, pronto. Vamos lá. Puxar aqui rapidão. E quando tiver na partida eu volto aí pra gente testar, tá bom? Bom, antes de... Não vou nem cortar o vídeo. Vamos testar aqui. Opa, fiz a cagada. Vamos testar aqui o seguinte. Vou colocar o APK Analyzer aqui, né? Enquanto eu... Aqui posso fechar já, rapaziada. APK Analyzer... Cadê, cadê, cadê? APK Analyzer. Só pra mim ver qual que é as libs desse emulador. Porque a turma tá falando que é V8i e tudo mais. Vamos lá. Vamos lá. Free Fire... Aqui, pra onde é o SEO? V7A, mano. As libs são V7A. Opa, aqui, aqui. As libs são V7A desse emulador, velho. Desse emulador, ó. Desse APK do Free Fire, rapaziada. Ou pode ser que ele identifique qual o emulador. Porque parece que estão falando aqui no vídeo que o Xavier fez. Ficou V8A, tá ligado? Só que essa versão aqui é uma versão antiga, né? Essa versão aqui... Ah, não baixou a mochila, mano? Essa versão que eu tô aqui é uma versão antiga. Tá ligado? 4.240. Então pode ser isso. Olha lá, ó. É... 4.240.30.002. Tá? Ele puxou o V7A. Pode ser que ele fique compatível com a versão que você esteja usando. Isso aí é bom. Porque, tipo... Querendo ou não, ele vai... Ele vai meio que combinar com a sua... Ele vai combinar com o seu emulador. Sendo assim, vai ficar mais compatível e pode ser que o FPS fica melhor. Vamos testar aqui na partida pra mim ver como que vai ficar. Isso que eu tô usando o Bypass e tal, né? Pode ser aí que ele fique bom. Pode ser que não. Não sei se não seja compatível e tudo mais. Bom, rapaziada. O emulador deu uma crachada aqui, né? Enfim. Mas voltou. Vou pegar aqui uma arma qualquer só pra mim. Pra nós... Trocar tiro ainda tem 38 vivos. Dá pra jogar de boa, né? Ver se eu acho uma arma aqui. Tem cara aqui, fodeu. Tem uma arma, um cara ali. Meu Deus. Pronto. Agora dá pra matar ele já. Tranquilo, pai. Deu, moleque. Miserável. Tá ali. Tá ali carapina, eu acho, mano. Eita. Tinha mais um cara, mano. Ó o cara lá em cima. Agora fodeu. Fodeu o quê? Fodeu o quê que fodeu? Pegar os loot desse cara aqui primeiro. E depois vou lá em cima, né? Aí, ó. Esse cara aqui tava cheio de loot, pai. E fez a boa. Você é louco? O cara fez a boa mesmo, mano. Agora vamos lá em cima, né? Pegar o loot lá. Tranquilamente. Ainda tem esses caras que ficam aqui, velho. É, ou se eu começar a jogar com mobile, tem isso, né, mano? Mobile os caras já gostam de ficar mais ratão, mais em cima aqui. Pegar aqui o bastãozinho. Vamos lá, rapaziada. Mano, não baixou nem meu bastão, mano. Mano, FPS desse imolador. Desse imolador não. Dessa, desse free fire. Tá bom, tá ligado? Não tá ruim não, mano. Sendo sincero com vocês mesmo. Não tá ruim, mano. E tipo assim, o desempenho do... Desse 240 é bom também, né? Tem que comparar isso. Mas lembrando que eu tô com o bypass, eu tô numa ranqueada e tudo mais, né, mano? Geralmente aí a ranqueada tá um pouquinho pesada. Pelo menos pra mim, tá ligado? Mas tá bonzinho, mano. Tá bonzinho, rapaziada. Eu acho que eu já vou encerrar o vídeo por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá ligado? Tá bom? Fechou? Vou encerrar o vídeo por aqui pro vídeo não ficar muito longo. Mas, mano, testa aí. Oxi. Morrei agora, morri. O cara lá. É louco. Achando que o quê? Achando que o quê, rapaz? É. Pensando que... Oxi. Mas ainda veio aquele personaginho safado dele lá. Mas enfim, rapaziada. Vou ficando por aqui, fechou? Tamo junto é nóis. Nos abençoe. Até a próxima. E... Pui. Tchau. Tchau.